Vamos agora à segunda parte da nossa aula de equação do primeiro grau com alguns exemplos, começando, claro, pelo básico. Mas vamos relembrar primeiro a ordem de organização de equação do primeiro grau, que geralmente acontece. O que acontece? Nós temos aqui o igual e o que a gente costuma fazer? Antes do igual, colocamos os termos que têm letra e depois dele os termos que não têm letra. Outra coisa que a gente precisa compreender é quando há mudança de um lado para o outro do igual vindo de antes para depois ou vindo de depois para antes O que for positivo vai negativo O que for negativo vai positivo O que for multiplicação vai dividindo E o que for dividindo vai multiplicando Além de que para qualquer equação também o que for potência Tem mais aqui uma potência Temos aqui uma potência com expoente N Ele vai raiz, também, com índice N É o mesmo índice do expoente. E o que for raiz de índice N vai potência de expoente N. Então, bora lá. Nesse caso aqui, na organização, o menos 2, ele está antes do igual. E o lugar dele deveria ser depois do igual. E ele está menos, então ele vai para lá, para depois do igual, com mais. Dessa forma. O que vai acontecer agora? Se eu resolver essa soma. Então, eu tenho 16 mais 2, que dá 18. O 3 está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando antes do igual, ele vai para depois do igual, dividindo na forma de fração. E temos aí x igual a 18 dividido para 3, que é 6. Essa é a resposta do nosso exemplo. Segundo exemplo. Temos aqui, 5x igual a 2x mais 6. Seguindo a regra básica de organização, o 2x, ele está depois do igual. E o lugar dele deveria ser antes do igual, junto com o 5x. Ele está positivo, então ele vem para depois do igual, o negativo. Dessa forma. O que vai acontecer? Vamos resolver agora 5x menos 2x, que dá 3x e vai ser igual a 6. O 3 está multiplicando, multiplicando o x. Então, ele vai para o outro lado, dividindo o 6 na forma de fração. E 6 dividido para 3, 2. Essa é a resposta do nosso exemplo. No próximo vídeo, vamos ver mais dois exemplos de resolução de equação. Meura. 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 Obrigado.